Galera, informações importantes que eu peguei com o pessoal daqui da Royal, falei com o Thor E é o seguinte, essa moto aqui ela tá custando R$ 22.500 E vocês vão procurar o Ragazzi Ragazzi é o homem dos acessórios Então tá aqui ó, sissibar Suporte de mala, lateral ou afastador de alforja Comando avançado E guidão seca-sovaco Qual adaptação eu tenho que fazer? Colocar o cabo de embreagem da Interceptor Então é o seguinte gente, vocês vão comprar, quem quiser comprar a moto zero Aqui na Royal Enfield de Campinas Vai comprar a moto zero, vai pagar pelos acessórios Vai ter que comprar o cabo da Interceptor, beleza? E obviamente vai pagar a mão de obra né galera? Mas vale cada centavo Você tá doido Vamos nessa Você tá doido motorista? Gente, é muito gostoso pilotar isso aqui Eu tava com medo De dar uma zica maior e ficar com algum tipo de dor na lombar né? Por eu ficar muito pra frente né? Tipo as costas ficarem muito curvadas Geralmente acontece isso né? Com moto custom que tem comando avançado E esse comando não tá exageradamente avançado Tá tranquilo Vou fazer um rolê aqui por perto Mas já vai dar pra ter uma noção E repito Aqui a padaria que eu mais gosto aqui em Campinas Aqui ó Barão de Itapura É o seguinte galera 22.500 A Meteor 350 zero quilômetro Nessa cor aqui Aí eu não sei nas outras cores tá Os contatos estão aí na descrição do vídeo 15 litros de tanque 20 cavalos Deixa eu entrar Não, vou entrar no próximo 20 cavalos de potência 2,7 Quilos de torque É uma moto Pra você rodar na cidade de boa galera Uma moto pra você Rodar tranquilamente na cidade Dá pra viajar Tio Chico? Dá fi Mas Viagem solo Devagar e sempre Curtindo Essa moto não é pra dar pau em Rayabusa É uma moto pra você curtir Muitas pessoas Elas acabam não entendendo a proposta dessa moto Ela tem potência de moto 250 cilindradas E ela tem uma relação peso-potência Que não beneficia muito Exatamente porque ela pesa 200 quilos É uma moto pesada É uma moto que Tem um bom torque Que é a característica das motos da Royal Torque Mas Você quer saber A proposta Mais interessante dessa moto É você ter economia Com estilo e diversão Você vai se divertir Pra caramba Com essa moto Com a Meteor Eu já rodei com essa moto Bastante aqui em Campinas Toda vez que eu vinha pra cá Pra Campinas Eu ficava com uma dessa Inclusive eu acho que eu vou Roubar essa moto aqui do Thor Thor Perdeu Eu acho que eu vou roubar mesmo Já falei com ele Acho que eu vou voltar pra Salvador Com ela E galera Eu tô bem tentado Porque é muito divertido É muito divertido Posição de pilotagem Ficou muito confortável Posição do Guidão E assim O Thor é um pouco mais alto que eu Mas como eu tenho perna comprida Eu tô Eu não precisei ajustar Absolutamente nada Então o Guidão tá O retrovisor tá ajustado pro Thor Tá tudo ajustado pra ele aqui Eu tô usando exatamente como ele usa E tá perfeito pra mim Você tá doido Você que é de Salvador Você que é da Bahia Você que é do Rio de Janeiro Belo Horizonte Do estado de Minas Gerais Você que é do Norte Qualquer lugar do Brasil Quer comprar essa moto Entre em contato com a Royal de Campinas Tem o frete Pra sua cidade Mas esse valor de R$ 22.500 Não tem frete O valor não tem frete O frete já tá incluso nesse valor Pra você que é fora de Campinas Fora de São Paulo Do estado de São Paulo Quer comprar essa moto Tem o frete pra chegar na tua cidade Ou você vem pra cá Pra Campinas Que é a melhor coisa que você faz Vem pra cá pra Campinas Compre a moto E volta rodando Como eu sempre fiz com as minhas motos Menos com a Interceptor Que eu rodei Fui até o Paraguai Mas não voltei até Salvador Mas a Himalaya Todas eu voltei rodando A Himalaya eu voltei rodando E vou voltar agora Com a remala acabada Vou voltar pra Bahia Também rodando Então você que vem comprar uma moto aqui Você pode voltar rodando também Fui Ei fia Essa moto aqui Dá pra Pra meninos Pra meninas É uma moto Muito versátil Pra todo mundo É pesada Realmente Pra você que tá iniciando É uma moto Que eu recomendo Se você já tem Experiência com carro Tem habilitação B Já sabe dirigir carro Tem a manhã do trânsito Beleza Essa moto aqui tá de boa Mas pra você que não tem experiência nenhuma Eu não recomendo Porque é uma moto mais forte Como eu falo As motos 250 Eu só recomendo Pra quem tem já Mais experiência E essa moto Ela tem a potência Que equivale A moto 250 Agora o mais gostoso dela Eu tô falando genericamente Da Meteor É esse torque em baixa E ela é muito econômica Galera Muito econômica Agora essa aqui Em específico Do Thor A coisa mais divertida É exatamente O comando avançado Só pra vocês terem ideia O normal é aqui E olha como tá Não tive dificuldade nenhuma Só tive que me acostumar Um pouquinho Coisa de alguns minutos Já tô aqui de boa O guidão é de 12 polegadas Tudo isso aqui Você que vai comprar uma moto Aqui em Campinas Você já vai pegar Uma moto montada Agora lembrem-se Que tem custo Não é de graça Tem que comprar o cabo Da Interceptor Que é maior Cabo de hebreagem E aí vai ter que pagar A mão de obra Da montagem Tá gente Não tem nada Não tem almoço grátis E aí fala com o Ragazzi Tá Contatos Na descrição Eu vou deixar a tarreta Mas na descrição do vídeo Tem o contato do Ragazzi Contato da equipe de vendas Contato da Royal Enfield Campinas E é uma novidade Que eu tô trazendo pra vocês Você já vai trazer Já vai pegar essa moto aqui Toda montada E se você quiser Ainda vai com A capa de banco Da GV Bancos Já customizado Olha que legal A capa de banco Já da GV Bancos Customizado Toda lindona Vira aí Então você já vai logo Todo preparado Pra Sair tirando onda Com essa moto Caraca Muito legal Muito legal E aí você já pede logo Esse kit A moto já vai Prontinha Eita Tio Chico E quer saber Escapamento é original Escapamento é original Galera Não tem Não tem ponteira Nada diferente não Muito legal E o banco Estilizado Da GV Bancos A capa do banco Da GV Bancos Que não tá aqui nela Mas você já pode pedir também Você já vai pegar a moto Aqui em Campinas Montada Já toda Estilizada E linda Tá muito legal Panel completo Marcador de marcha Ô Tó Tá aí Não precisou nem adaptar nada Já tá ajustadinha pra mim Já vou levar pra casa Que legal E eu sei que o pessoal De Salvador Fica Não só Salvador Mas outros estados Vocês ficam P da vida Porque aí No estado de vocês Tem gente que tá pagando Três mil reais a mais Numa Numa meteor dessa Imagina Com três pau Aí você já monta logo A moto toda Olha Eu não sei o valor Disso aqui Tá gente Eu tô chutando aqui Sobra dinheiro Com três pau Que você vai pagar Diferença Na tua cidade Você já vem aqui Pra Campinas Compra passagem aérea Vem pra Campinas Ainda sobra Pra você Montar essa moto Pira aí É loucura Então esse é o problema De alguns concessionários De outros estados E quem tá falando isso Sou eu Francisco Sepúlveda Tá Eu estou falando isso Para os meus inscritos Absurdo Alguns concessionários Cobrar mais de três mil reais De diferença Numa moto Que aqui tá custando Vinte e dois mil e quinhentos reais E você vai pagar Quase vinte e seis mil Em alguns estados Então ó Você pega um avião Vem pra cá Paga a passagem aérea Volta pilotando com a moto Capaz de você ainda Pagar o combustível Pra voltar pra tua cidade E ainda colocar Todos esses acessórios E tem uma Máquina dessa Muito divertida Legal pra você rodar Na cidade completa Pra fazer o rolezinho Também no final de semana Caraca Ai, 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 ai Ai, ai É isso aí pessoal, deixa aí seu comentário se você gostou, se você está interessado também, entre em contato com a Royal Winfield Campinas, faça a cotação desses acessórios, fala com o Ragazzi, fala com a equipe de vendas, pode dizer que é inscrito do tio Chico, pode dizer que assistiu o vídeo e que assistindo esse vídeo você viu os acessórios. O pessoal de Campinas vai te atender super bem e eles vão desenrolar tudo isso aqui para você da melhor forma possível e você vai se divertir demais, deixa eu mostrar para vocês a moto aqui do lado de fora, olha que coisa linda, está todo originalzinho assim, ponteira, está tudo original, está linda, deixa eu tirar aqui, pronto. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Ficou mesmo galera. O Toyler, eu acho que ele colocou, prefiro colocar seguindo o ângulo de caster, mas eu ainda falei para ele avançar um pouquinho para ficar melhor, mais confortável. E ele ainda coloca malas laterais aqui, rígidas, da GIV, olha como ficou linda gente, sissibar, ou seja, todo esse conjunto aqui você vai achar na Royal Winfield Campinas, a moto zero quilômetro, 22.500 reais, eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2022, tá gente? Valores mudam, os acessórios, eu não sei o preço, fala com o Ragazzi ou com a equipe de vendas e você vai pagar pelos acessórios e a instalação. Também tem que colocar o cabo de breagem da Interceptor e você já sai com a moto montada, tá bom? Então, deixa seus comentários, parabéns Thor, parabéns Royal Winfield Campinas, sempre inovando, a galera está sempre trazendo novidade, por isso que eu sou muito orgulhoso de ser patrocinado pela Royal Winfield Campinas. E você que é do Brasil todo, ficou interessado? Entre em contato com os caras, vem aqui buscar tua moto e volta pilotando, tá bom? Beijo para vocês! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto